Nessa videoaula, nós vamos falar sobre tecido conjuntivo. Deixa aqui o tio que é que te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. Hoje a gente vai estudar o tecido mais abundante do nosso corpo, que é o tecido conjuntivo, galera. É claro, se você já chegou nessa aula, porque você já assistiu a aula de Introdução à Astrologia Humana e Tecido Epitelial. Kennedy, eu não assisti a essas aulas. É importante, galera. Corre no YouTube, se você tá no YouTube. Escreve lá, Introdução à Astrologia Humana, Kennedy Ramos, Tecido Epitelial. Ocorre na minha plataforma, Bio Explica. Deixar o link aqui embaixo pra você baixar também o material. Por quê? Tem muitas coisas que eu vou falar aqui que eu não vou ter que explicar de novo. Então, se você já tem base, vai acompanhando. Então, lembra, a Astrologia, a Biologia, ela tem uma sequência, tá, galera? Então, é importante você assistir essas aulas, correr pra cá, aí você já vai ter uma bagagem pra assistir essa aula. A gente vai começar a nossa aula de Tecido Conjuntivo, que é um geral, mas a gente vai ter aulas mais específicas, pra gente falar de tecido conjuntivo propriamente dito, pra falar de tecido sanguíneo, tecido ósseo e assim por diante. Beleza? Bora começar saindo da frente, para você bater aquele print maroto, Tecido Conjuntivo. Kennedy, ele é formado por diversos tipos de células, são muitas células. A gente vai ver aqui um geral, vou mostrar um quadro pra vocês de algumas células principais, pra resolver algumas questões, mas também a gente vai especificar mais essas células ao longo de outras aulas de tecido conjuntivo, tá? Separadas por uma abundante matriz extracelular. Então, grava isso, galera, cai muito em prova, tá? Tecido conjuntivo é formado por diversas células e são separados por uma abundante, muita matriz extracelular, ou também chamada de substância intercelular. Imagina, galera, que eu tenho as células, imagina várias células na tua cabeça agora, e elas estão mergulhadas num gel. Então, esse gel que circunda as células é o que a gente chama de matriz extracelular, e é sintetizado, é produzido pelas próprias células. Eu comentei um pouco mais sobre a matriz extracelular de forma geral em introdução à Astrologia Humana. Por isso é importante você assistir essa aula, tá? Outra coisa, em tecido epitelial, eu falei que o nosso tecido epitelial, ele tem pouca matriz extracelular. Pouca tecido epitelial, enquanto que o tecido conjuntivo tem muita. Matriz extracelular, tudo bem? Então, saindo à frente para anotar com calma. Origem dele. Galera, eu falei lá em tecido epitelial, bora fazendo conexão, que ele é o único tecido, tecido epitelial, que é formado por três origens embrionárias. Pela ectodermi, mesodermi e endodermi. O tecido conjuntivo, não. O tecido conjuntivo, ele só tem origem mesodérmica, tá? Eu relembrei para vocês esses folhetos embrionários, ou folhetos germinativos, lá na aula de introdução à Astrologia Humana, para a gente não perder tempo, tá? Origem da mesoderme, tá, galera? Ele é vascularizado. Lembra que o tecido epitelial não possui vasos sanguíneos? O tecido conjuntivo é vascularizado, tem vasos sanguíneos, é inervado, exceto quem? Cai em prova. Tecido cartilaginoso. Se cair em prova, todo tecido conjuntivo é vascularizado? Não. Existe uma exceção. Quem é? Tecido cartilaginoso. Não possui vasos sanguíneos e também não é inervado, tá, galera? Funções principais. A função principal, tá? Unir outros tecidos, tá? Essa união de outros tecidos pode dar sustentação, que a gente vai falar um pouquinho mais, pode dar nutrição, porque é importante ele unir para dar nutrição, e ele também tem outra função, que é o preenchimento do nosso corpo. Então, isso aqui é o geral do começo do tecido conjuntivo. Agora a gente vai estudar a classificação do tecido conjuntivo. É claro que de um livro, muitas vezes para outro, existe uma diferença ou outra nessa divisão, mas eu vou mostrar aqui para vocês a mais utilizada em provas, tá? Então, saindo da frente, você dando uma olhada. Então, olha, a gente vai dividir o tecido conjuntivo, tudo é tecido conjuntivo, tá? Em tecido conjuntivo, propriamente dito, a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso, tá? Está relacionado a preenchimento, elasticidade, resistência, tá? Tudo isso é função do tecido conjuntivo. Tecido adiposo, a gente vai falar dos adipócitos, que armazena gordura, é uma forma de armazenar energia no nosso corpo. Tecido ósseo, cartilaginoso, está relacionado à sustentação. Tecido sanguíneo, que está no transporte de nutrientes, hormônios, tem células de defesa, por isso que está relacionado à defesa. Tecido hematopoiesco, a gente vai falar mais especificamente da medula óssea vermelha, que está relacionado à produção de células sanguíneas e também produção de linfa, galera. Saindo da frente. Agora, para falar um pouco sobre a matriz extracelular do tecido conjuntivo, galera. Logo depois, a gente vai falar sobre as células, algumas células do tecido conjuntivo. Agora, lembra, para ficar mais didático mesmo, a matriz extracelular, você tem que imaginar ela como uma geleia, como eu já falei para vocês. Então, olha para cá, até saindo da frente aqui, para quem quiser bater um print, imagina a matriz extracelular como uma geleia. Não sei se você está vendo aqui, mas deixa eu colocar aqui melhor, olha. Imagina que eu tenho aqui, olha, circundando uma geleia, tá? Uma geleia aqui, ou uma gelatina. E o que está mergulhado nessa geleia? O que é? São células. Então, aqui eu tenho uma célula, olha aqui uma célula, aqui eu tenho outra célula, tá? Então, galera, a matriz extracelular, ela banha essas células. Lembrando que a matriz é produzida pelas próprias células. Então, olha, matriz extracelular, também chamada de substância intercelular, ela preenche espaço entre as células, e dependendo do tipo de tecido, sua consistência, ela é variável. Como assim, Kennedy? Imagina, galera, quais são os tipos de tecido? Tecido conjuntivo. Eu tenho tecido sanguíneo, a gente vai estudar ainda. Tem tecido ósseo, e assim por diante. Agora, imagina, as células do tecido sanguíneo, bora dar um exemplo? Eu tenho a hemácia, eu tenho glóbulos brancos, elas têm também uma matriz extracelular, onde elas estão mergulhadas, só que essa matriz, ela tem uma consistência, vamos dizer assim, mais líquida, entendeu? Enquanto que no tecido ósseo, lá no tecido ósseo, a gente vai estudar, que tem células também, como osteoclasto, osteoblasto, a gente vai estudar ainda. Só que a matriz extracelular, ou seja, onde as células estão banhadas lá, já vai ter uma consistência mais densa. Então, essa matriz, ela pode ser variável de tecido para tecido. Outra coisa, galera, com toda a calma do mundo, a matriz extracelular também, ela pode ser dividida de duas formas. Tem uma forma dela, que é, vamos dizer assim, que não tem forma, então tem uma forma que não tem forma, ou seja, tem uma parte da matriz extracelular, então imagina que aqui é a matriz, aqui são as células, e tem uma parte dela que você não tem uma forma muito bem organizada. Essa substância que não tem, essa parte que não tem uma forma muito bem organizada, é chamada de substância fundamental amorfa. Amorfa quer dizer que não tem forma. É formado por água, é formado por íons, é formado por proteínas, tá? Agora, no meio dessa matriz aqui, você vai encontrar também, imagina que eu tenho aqui uma geleia, e eu vou encher de palitinhos, eu vou jogar aqui palito, imagina, sei lá, palito de dente, eu vou jogar. Concorda comigo que esses palitos de dente, eles já têm uma forma? Essas estruturas que têm forma aqui, elas são chamadas de fibras, tá, galera? Muitas pessoas usam o termo fibras de proteína, não dá errado. Só que, segundo livros de histologia, até do ensino superior, eles usam o termo fibras do tecido conjuntivo, porque nem todas as fibras são formadas apenas de proteínas, tá? A gente vai ver depois isso. Mas quem são essas fibras aqui? É quem? Fibras colágenas, que a gente vai ver, principalmente com a estuda de colágeno, tipo 4, que dá resistência, atração, como o tendão da gente, acho que você já ouviu falar, reticulares, que a gente vai estudar depois, liga tecido conjuntivo a outros tecidos, tá? Fibras elásticas, que dão elasticidade, traduzindo, são fibras. Então, de novo, a matriz extracelular, que é a substância que banha as células, ela pode ter uma parte que não tem forma, qual é o nome? Substância fundamental amorfa, água, íons, proteínas, e tem as fibras. As fibras têm forma, por isso que não é amorfa. Fibras colágenas, fibras reticulares, e fibras elásticas, saindo da frente para o print. Agora, a primeira parte da matriz extracelular que a gente vai estudar, é a substância fundamental amorfa. Então, dá uma olhada pra cá, saindo da frente, pra aquele velho print, olha. Substância fundamental amorfa, galera, é ela que em si, dá a característica gelatinosa, ou seja, uma geleia hidratada, pra matriz extracelular. Do que ela é constituída? Com calma. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, é só procurar entender primeiro, mas depois eu vou mostrar uma imagem, vou mostrar um desenho, porque se a gente ficar só na imaginação, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Eu acho que parte da didática é você conseguir enxergar a coisa, eu vou mostrar na forma de desenho. Primeiro, bora só compreender. Então, a substância é formada por água, água sob forma de solvatação, Kennedy com toda a calma do mundo, não sei o que é isso, o que é solvatação? Quer dizer água combinada com íons e moléculas polares. De novo, água sob forma de solvatação quer dizer água combinada com íons, tá, e moléculas polares. Ou seja, a água dissolvendo substâncias, galera. Água sob forma de solvatação. Tem o íons, como sódio, como cloro, como potássio. Lembrando que íons pode ter carga positiva, cátion pode ter carga negativa, ânion. Eu tenho também pelo meio da substância fundamental amorfa, carboidrato, proteína. Tem um carboidrato, galera, um açúcar, que é chamado de glicosaminoglicano. Olha que nome lindo dele, glicosaminoglicano. É um açúcar aminado, ou seja, ele tem nitrogênio, amina, né, nitrogênio, e normalmente sufotado, ou seja, tem enxofre. A função dele, ele geralmente é um açúcar que fica na membrana, fica aqui, é um açúcar extracelular, que a função dele é ficar puxando água, a água ficar ao redor da célula, ou seja, ele atrai e retém água e alguns cátions também, principalmente o sódio. Então a função dele, vou mostrar uma imagem daqui a pouco para vocês, atrai e retém água e cátion, principalmente o sódio. Ele que dá a característica gelatinosa. Agora olha que interessante, galera, esse glicosaminoglicano, ele pode existir fora, no meio extracelular, na membrana de várias células, tá, de várias células. E pode ter substâncias grudadas nele, tá, só para ter uma noção, tem uma substância chamada de eniocetilglicosamina, e é um açúcar que pode ficar grudado nele. E esse eniocetilglicosamina, ele que dá, ele que é a substância que a gente conhece como grupo sanguíneo A. Então quem é do grupo sanguíneo A, ou quem é AB, né, porque o AB também tem a substância A, tem esse eniocetilglicosamina. Tem gente que fala que esse eniocetilglicosamina é uma proteína. Não, galera, é um carboidrato. Por isso que eu falo que quimicamente o grupo sanguíneo, o sistema BO, são carboidratos, tá? Agora, também pode ter outras substâncias grudadas nele que podem ser chamadas de proteoglicanos, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Esses proteoglicanos, a função basicamente dele também ajuda a atrair água, ajuda a atrair também íons, mas ele vai dar rigidez, resistência, a compreensão, tá? E preenchimento. Então lembrando que isso fica fora da célula. Tudo isso aí fica fora da célula. Tem gente que fala que proteoglicano é a mesma coisa que glicoproteína. Não é a mesma coisa, sabia? Pra alguns autores, galera, a glicoproteína tem carboidrato e proteína, tá? São proteínas simples, ligados a carboidratos, só que elas podem ser encontradas no meio intracelular e extracelular. Esse é o conceito de glicoproteína. As proteoglicanos não são proteínas, não são proteínas simples, apenas são encontradas no meio extracelular e elas sempre estão grudadas nos glicosaminoglicanos. Eu já vou mostrar essa imagem pra vocês que eu sei que tá bugando a cabeça de vocês. Traduzindo, não é a mesma coisa, tá? A substância fundamental, a mofa também, a glicoproteína, algumas delas no meio extracelular, elas são importantes na adesão. Principalmente uma proteína, uma glicoproteína chamada de fibronectina. Fibro, porque ela se une muito, ela conecta muito com fibroblastos, tá? Mas principalmente também com colágeno. Agora, pra não bugar a tua cabeça, eu vou sair da frente e eu vou mostrar a imagem pra vocês. Agora, pra tentar visualizar tudo que eu falei, galera, dá uma olhada pra cá, saindo da frente. Kennedy, você falou que a substância fundamental, a mofa, faz parte da matriz extracelular. Se o termo é extracelular, tá fora da célula, concorda comigo? Cadê a célula? Olha aqui, imagina que essa parte bem aqui que eu tô mostrando pra vocês, olha, isso aqui, olha, é a membrana plasmática. Olha que lindo, membrana plasmática, feita de fosfolipídios e feita também de proteínas, tá? Eu tenho o ambiente interno da célula, intracelular, e eu tenho o ambiente externo da célula, extracelular, matriz extracelular, tem que estar no ambiente extracelular. E o que que tem nessa substância fundamental a mofa? Lembra, galera? Eu tenho a água, a água tá por aqui, no ambiente externo, eu tenho íons, aqui, sódio, potássio, eu tenho cloro, e eu tenho também, lembra que eu falei pra vocês, glicoproteínas, tá? Glicoproteínas, principalmente de adesão, a fibronectina, anotei lá no quadro pra vocês, ela pode se aderir a fibroblastos, que são células, ela pode se aderir a fibras de colágeno, então a gente vai estudar as fibras ainda, então a função dela é adesão. O que que tá aqui embaixo dela? O que tá aqui embaixo são proteínas de membrana chamadas de integrinas, tá, galera? Mas a integrina aqui não faz parte da matriz extracelular, só a glicoproteína. Outro aqui, cara chamado de glicosaminoglicano, como eu mostrei pra vocês aqui, olha aqui, olha, açúcar minado, e nele pode estar grudado os proteoglicanos. Qual é a função básica aqui, Kennedy? É reter água, é reter sódio, no caso o proteoglicano também vai dar resistência e outras funções, mas reter água, e é ele basicamente, galera, que vai dar a característica de geleia hidratada, tá? A característica gelatinosa na substância fundamental amorfa. Agora, pra ver toda a matriz extracelular junto aqui no esquema que eu vou montar, olha, aqui eu vou juntar a substância fundamental amorfa com as fibras. Então, dá uma olhada pra cá, galera. Já mostrei anteriormente pra vocês que eu tenho a membrana plasmática, a membrana celular, aqui eu tenho o meio intracelular dentro da célula, e aqui é o meio extracelular, tá? Galera, quem é a substância fundamental amorfa? É água, é íons, eu tenho a proteoglicanas aqui, né, eu tenho também açúcares, aminados, eu tenho glicoproteína, lembrando que a função da glicoproteína de adesão é aderir principalmente a células chamadas de fibroblastos e também a fibras colágenas. Galera, eu tenho basicamente três tipos de fibras que a gente vai estudar, vou montar um quadro pra vocês, que são as fibras colágenas, são as fibras elásticas e são as fibras reticulares, tá? São esses três tipos de fibras. A fibra colágena, galera, você pode ver que eu coloquei como exemplo aqui, ela já vai ser mais grossa, ela é mais resistente à tração, encontrada em tendões, encontrada em ligamentos, tá? É formado principalmente fibra colágena por colágeno tipo 4, tá? Eu tenho outra fibra também que são essas fibras aqui que elas estão formando como se fossem redes, estão formando como se fossem retículo. Toda vez que você escutar o termo retículo é como se fossem redes de coisas conectadas, tá? Retículo, tanto é que retículo endoplasmático, eu não sabia, Kennedy. É porque é como se fosse a conexão de várias coisas. Então, está formando uma rede, são fibras reticulares, formadas principalmente por colágeno tipo 3, tá, galera? Colágeno tipo 3. A função das fibras reticulares, principalmente, é para servir como esqueleto ou como a gente chama de arcabouço para alguns órgãos, como fígado, como rim. Como assim, Kennedy? Quando você se mexe assim ou dá uma corrida, por que você não sente o seu fígado mexer muito no corpo? Por que você não sente? Porque eu tenho lá uma rede de fibras segurando ele lá, ei! Como se fosse um arcabouço, como se fosse um esqueleto segurando ele, tá? O nosso fígado, os nossos rins, essas são as fibras reticulares, tá? Agora também eu tenho fibras que podem dar maior elasticidade, que são as fibras elásticas. Está aqui, ó. Fibra elástica. onde eu posso ter elasticidade em vasos calibrosos, principalmente artérias, elas precisam ter elasticidade, tá, galera? Até porque é um fluido, é o sangue que está passando lá, ou se a gente está trabalhando com a linfa, também é outro fluido que está passando. Então, ela tem que ter uma elasticidade. Então, essas aqui são as fibras que eu vou mostrar melhor em outro quadro. Agora, bora para o nosso esquema, galera, falando sobre fibras. Dá uma olhada para cá. Então, as fibras do tecido conjuntivo. Como eu já falei, não gosto de usar o termo fibras de proteína. Se cair em prova, não tem outra para marcar, está certo? Porque nem todas são formadas basicamente somente por proteínas. Até o próprio colágeno, por alguns autores, considera ele como uma glicoproteína, sabia? Mas a gente vai considerar aqui como proteína. Olha, então eu tenho fibras colágenas, mais frequentes e resistentes à atração, como eu já falei, mais frequentes principalmente ao colágeno do tipo 1. Tenho também 5 e 11, mas o tipo 1, que forma principalmente tendões, ligamentos, está na nossa derme. Para quem não sabe, os tendões, galera, ele está lá permeando o músculo com o nosso osso, ligamento osso com osso. Então, é a mais resistente de todas, são as fibras colágenas. Fibras reticulares formadas por colágeno, principalmente do tipo 3, mais glicídios, que são açúcares. Acabou-se, como eu já falei, de órgãos, pode ser de órgãos hematopoéticos, como baço, lifonodos, formam redes em torno de células musculares, então é como se fosse sustentação, um esqueleto mesmo, um arcabouço. E células de órgãos epiteliais, como o fígado, como o rins, tá? Ligação do tecido conjuntivo também com outros tecidos. Então, é importante você anotar isso aqui. Agora, para estudar a última fibra do tecido conjuntivo, dá uma olhada para cá. Fibras elásticas, olha, formadas por elastina, miofibrilas e fibrilas, são delgadas, na verdade, delgada, quer dizer, fina, em comparação às fibras colágenas, tá? E sem estriações longitudinais. Estriações longitudinais são aquelas que a gente pode encontrar nas fibras colágenas. É por isso que ela tem a capacidade de ceder facilmente, cedem facilmente, mas logo voltam ao estado inicial. É como se você pegasse uma borracha e esticasse. Então, na verdade, essas fibras elásticas, elas que dão elasticidade ao nosso corpo. Olha, a derne que faz parte da nossa pele, ela tem um colágeno, tá? Que é importante, que é resistente à atração, mas também tem que ter um pouquinho de fibras elásticas. A partir dos 25 anos, só para você ter uma noção, o nosso corpo começa a declinar, começa a produzir menos. É por isso que a nossa pele, com o envelhecimento, por volta dos 25 anos, pode depender de pessoa para pessoa, ela começa a ficar menos elástica, ela começa a envelhecer, você começa a perder a elasticidade. Você pode encontrar também fibras elásticas em ligamentos, maior quantidade, com certeza, de fibras colágenas, mas tem também elásticas, e parede de vasos calibrosos. Nossos vasos sanguíneos, eles têm que ter determinada elasticidade. Agora vamos ver de forma geral como é que funcionam algumas principais células do tecido conjuntivo, galera. Dá uma olhada para cá, olha, principais células, primeira origem de algumas principais células. Eu tenho uma célula aqui chamada de mesenquimatosa indiferenciada, claro, se o termo dela é indiferenciada é porque ela vai se diferenciar em outras células, como algumas células do tecido cartilaginoso, que a gente vai estudar melhor em uma aula só para o tecido cartilaginoso, com droblasto, com drosso, está relacionado à produção de cartilagem. A gente vai ter uma aula também para falar sobre tecido adiposo, onde eu vou falar dos adipócitos, relacionado a armazenar lipídio. Nessa aula, a gente vai falar sobre os fibroblastos e fibrócitos, que estão relacionados à produção principalmente de fibras, e a gente vai ter uma aula também para falar sobre o tecido ósseo, galera. Osteoblasto, osteócito, osteoclasto, toda vez que você escutar o termo ósseo, lembra de osso. Isso aqui é apenas uma origem, se vier em prova, já tem que estar anotado. Agora, vamos começar a estudar a célula mais comum do tecido conjuntivo. Olha para cá, galera, já bate um print nesse quadro. É o fibroblasto. O fibroblasto, o termo, a origem dele, a etimologia, quer dizer aquele que produz fibras, mas ele não produz apenas fibras. Bora ver aqui, a célula mais comum do tecido conjuntivo é o principal responsável por produção de fibras, lembra as fibras que a gente já estudou? Mas também ele produz substância fundamental amorfa, tá, galera? Apesar que ele não vai produzir água, íons, mas sim grande parte lá das glicoproteínas que tem na substância fundamental amorfa. A sua forma inativa é o fibrócito. Então, quando ele está ativo lá produzindo as fibras, ele é o fibroblasto. Geralmente, o primeiro a ser formado, a primeira célula a ser formada, a gente chama ele de blasto. Blasto. Quando ele dá origem a outra célula ou se diferencia, sim, a gente termina com cito. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho a hemácia que a gente vai estudar futuramente. A hemácia, ela surge na forma de eritroblasto, tá? Eritroblasto. E ela pode se diferenciar, perder o núcleo dela e virar o eritrócito. Para quem não sabe, o eritrócito é hemácia, hemácia nucleada. Então, geralmente, o cito é quando ele já vira uma coisa diferente. O fibroblasto, ele tem a função ativa e pode ficar na forma inativa, na forma de fibrócito. O fibrócito, por sua vez, algumas vezes, ele pode receber um estímulo e voltar a ser fibroblasto, tá? Então, alguns fibrócitos, a partir de estímulo, como uma lesão, vamos dizer, na tua pele, pode estimular uma cicatrização. E pode virar um tipo de fibroblasto chamado de miofibroblasto. Mio vem de músculo, tá, galera? E vai começar a produzir substâncias para cicatrização. Nesse caso, quando é feita pelo miofibroblasto, a cicatriz que é formada é feita basicamente por tecido conjuntivo. Tudo bem? Saindo da frente. Agora eu montei uma tabela aqui para mostrar as principais células para vocês de forma resumida. Kennedy, por que de forma resumida? Porque não faz sentido eu especificar agora nessa aula se a gente vai ter aulas específicas. Vai ter uma aula de tecido ósseo, de tecido cartilaginoso, tecido atiposo, então a gente vai especificar. Tá? Então aqui é o geral, tem muito mais células, tá, galera? Então, saindo da frente, só para a gente ver o geral, mas é interessante você bater o print e anotar que esse esquema está legal. Célula, origem e a função. Já falamos do fibroblasto, origem é uma célula mesenquimatosa, mostrei até uma imagem para vocês, tá? Produz principalmente o quê? Fibras, fibras, galera. O adipócito, origem dela, a gente vai estudar em tecido adiposo. Célula mesenquimatosa, se diferencia em lipoblasto, a gente vai estudar, vira o adipócito. Armazena o quê? Lipídio, principalmente trigliceríde, de forma de armazenar energia no nosso corpo. Osteoblasto, começou com o ósteo, é osso, osteoblasto, osteoclasto, osteócito, a gente vai estudar em tecido ósseo. Origem, célula mesenquimatosa, produtores da parte orgânica do tecido ósseo, uma vez que tem o orgânico, mas tem também o inorgânico, vou ensinar para vocês, inorgânico é o quê? É cálcio, fósforo, inorgânico, ele produz a parte orgânica. Com droblastos, ele está relacionado à cartilagem, a gente vai estudar em tecido cartilaginoso, também a origem de célula mesenquimatosa. Galera, macrófago, mastócito e o plasmócito, eu falei em sistema imune. Então, se você já assistiu a aula de sistema imune, beleza? Se você não assistiu, corre lá, que eu vou falar especificamente, eu falo especificamente deles. Macrófago, oriundo de monócitos, que são células que estão no sangue, tá galera? Está relacionada à fagocitose, secreção, apresentação de antígeno, assiste, a aula de sistema imune. Mastócito, produzido pela medula óssea vermelha, participa da inflamação, está relacionada à alergia também. Plasmócito, para quem não sabe, originado da medula óssea vermelha, ele é um linfócito B, ativado. Na verdade, o linfócito B se diferencia, vira o plasmócito, grande função dele, produz anticorpos, tudo bem? Mas lembrando que essas células aqui, galera, relacionadas ao sistema imune, a gente tem uma aula de sistema imune, saindo da frente para você bater um print. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, eu aguardo você na próxima aula de tecido conjuntivo. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica, só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o tio KK explica.